Fala meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa, eu sou o Vano São Paulo e esse aqui é o canal onde você descobre novas oportunidades. Nesse vídeo eu vou te mostrar dois nichos de mercado que estão bombando na pandemia. Cara, você precisa ver esse vídeo, porque é surreal. Eu fiquei pasmo com o aumento que teve nesses dois nichos de mercado e se você está pensando em começar a trabalhar com marketing digital ou se você já tinha pensado em desistir do marketing digital você precisa ver esse vídeo, porque você vai se surpreender, beleza? Vamos aqui para o meu computador que eu vou te mostrar com dados. Eu vou te mostrar dados do quanto que aumentou dois nichos de mercado. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa a notificação que é para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Primeiro eu vou te mostrar essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que mostra tendências de pesquisas na internet. E claro, o maior buscador que existe hoje, ou pelo menos um único, né? Praticamente um único buscador que existe hoje, que é o Google. O Google tem o Google Trends, tá? Só você pesquisar aí no Google, Google Trends, que você vai entrar aqui nessa parte aqui. E eu pesquisei aqui os dois nichos de mercado. O primeiro nicho é o marketing digital. E o segundo nicho é treino em casa. Olha aqui o número de buscas, o número de pesquisas. A tendência de aumento dos últimos cinco anos, tá? Eu marquei aqui, ó. Nos últimos cinco anos. Em azul, você pode ver aqui que é o marketing digital. E em vermelho é o treino em casa, tá? Em azul aqui, pode ver que ele veio aumentando no decorrer dos anos. Até chegar aqui, ó. No mês de maio, abril, ó. Quer ver, ó. No mês de... É... Dezembro, ó. Dezembro de 2019. Tava lá embaixo. E aí o ano foi... Foi começando, ele foi aumentando, aumentando, aumentando. E quando chegou aqui, ó. Em maio, ó. Eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 18 de maio. Olha o número de pesquisas, o número de interesse das pessoas por esse termo, marketing digital. Olha só. Então, se você atua na área de marketing digital, seja ela qual for, o número de pesquisas, o número de interesses aumentou muito, né? E isso era bem esperado, muito esperado. Várias empresas que estão passando por dificuldades para vender de forma física, elas se voltaram para a internet. E elas começaram a pesquisar sobre como fazer isso, como fazer venda pela internet. Então, elas começaram a pesquisar e por isso que tem esse aumento aqui enorme em marketing digital. Olha só. Marketing digital aqui em maio, ó. E em abril, ó. Em abril, você já pode ver aqui um aumento em abril, ó. Tá aqui em azul, ó. Marketing digital, ó. 73 e treino em casa, 24. E o mais interessante também é sobre treino em casa. Olha aqui. Não tinha quase ninguém pesquisando, ó. Muito pouquinho nos últimos cinco anos. Poucas pessoas pesquisando. Até chegar aqui no dia abril, março, abril. Olha aqui em abril, ó. Olha o número de pesquisas em abril por esse termo. Do dia 22 ao dia 28 de março, ó. Já teve um aumento aqui, ó. E aqui em abril, ó. Em março, ó. Aumentou muito a procura por treino em casa. Eu vou colocar aqui um outro termo que é emagrecer. Só pra você ver. Só pra você ter uma comparação com emagrecer e treino em casa. Pra você ter uma noção. Olha só. Emagrecer sempre tem uma ótima procura. Sempre tem muita procura. Sempre teve e sempre vai ter. Mas você vê aqui oscilações nos últimos cinco anos, ó. Aumenta, diminui. Isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses picos aqui, ó. Você pode ver que é no começo do ano, ó. Todos esses picos são no começo do ano. Então as pessoas querem sempre emagrecer no começo do ano. Isso aí é normal. Isso aí já é uma pesquisa. Já é um comportamento do consumidor que é totalmente previsível. Então todo começo de ano tem pessoas pesquisando sobre como emagrecer. Pode ver aqui, ó. Do dia três ao dia nove de janeiro. Então, ó. São cinco anos. Ah, procura aqui. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ver que os picos estão no começo do ano. Então esse é um comportamento totalmente previsível. Mas olha aqui, ó. Quando chegou aqui, ó. Em março. Em março aqui, ó. As pessoas pararam de pesquisar sobre como emagrecer. E começaram a pesquisar sobre treino em casa. Olha o vermelhinho ali que é o treino em casa. Então teve um comportamento inverso de emagrecer. Olha que interessante. Além disso, eu vou te mostrar dentro aqui do meu Google Analytics. O meu blog. Então o meu blog é esse daqui, ó. Umempreendedor.com.br. Eu atuo no nicho de marketing digital. No nicho de ganhar dinheiro na internet, tá? E eu vou te mostrar o número de procura, o número de pesquisas que também aumentou sobre o nicho de ganhar dinheiro. Olha só. Eu vou trocar aqui esse emagrecer pelo nicho de ganhar dinheiro na internet. Que também é um grande nicho. Ganhar dinheiro na internet. Que também é totalmente previsível pela pandemia que estamos passando. As pessoas estão procurando sobre como ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa. Porque é só isso que a gente pode fazer agora nesse momento. Então, olha só aqui, ó. Ganhar dinheiro em casa é um amarelinho. Olha aqui, ó. Também aumentou. Olha aqui. O número de pesquisas que tem sobre ganhar dinheiro em casa. E isso reflete totalmente, isso refletiu totalmente no meu blog, tá? Então, esse aqui é o meu blog, umempreendedor.com.br. E eu vou te mostrar as pesquisas dos últimos meses, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Janeiro desse ano. Janeiro de 2020. Quantas visitas eu tinha no meu blog, tá? Olha aqui, ó. Visitas, ó. 27 usuários em janeiro, ó. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Em fevereiro. Fevereiro de 2020, ó. Olha o tanto de visitas que eu tive no blog, ó. 902, ó. Tá vendo? Sessões. 1026. Janeiro, né? Olha só. Fevereiro. Fevereiro. Só pra você ter uma noção mês a mês. 977. Então, fevereiro. Agora, olha março. Março ainda continuou. Março ainda tem uma pouca procura. Mito, né? Ah, não. Aqui tá abril, ó. Em março é a mesma coisa de fevereiro. Tem pouca pesquisa, ó. Pouquíssimas pesquisas. Só que em abril, em abril explodiu. Em abril aumentou. Dobrou as minhas visitas em abril. O número de pessoas que pesquisaram sobre como ganhar dinheiro na internet com o marketing digital. Dobrou. Como você pode ver aqui, ó. Dobrou o número de pesquisas, de pessoas pesquisando sobre isso. E nós estamos em maio, ó. Do dia 1º ao dia 18. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. De janeiro, tá? De janeiro desse ano até agora. Pra você ver o tanto que aumentou. Olha o tanto que aumentou. Olha isso aqui, ó. Tava normalmente, tava umas visitas normais até chegar aqui, ó. Em abril e maio, ó. Abril e maio. O tanto de pesquisas que as pessoas fizeram sobre como ganhar dinheiro na internet. Então, assim. Se você estava, se você está atuando nesse mercado. E por algum momento você pensou em desistir. Agora não é o momento, tá? Agora não é o momento de você desistir. Porque as pessoas estão procurando. E a tendência é, até o final do ano 2020, é esse número aumentar cada vez mais. Cada vez mais as pessoas vão pesquisar sobre marketing digital. As empresas vão pesquisar sobre marketing digital. E as pessoas, pessoas físicas, vão pesquisar sobre como ganhar dinheiro na internet. Como ter uma segunda renda. Uma renda extra. Como desenvolver negócios através de casa. Como empreender através de casa. Então, a tendência é aumentar cada vez mais. E eu vou te mostrar aqui, ó. Dentro do meu Hotmart, ó. Dentro da minha conta do Hotmart. Como você pode ver aqui, ó. Essa é a minha conta, ó. Como você pode ver. Nos últimos sete dias eu faturei R$611. E nesse mês, ó. Nós estamos no dia 18 de maio. Eu já faturei R$1.805, ó. R$1.805, ó. E hoje ainda é dia 18 de maio, ó. E eu vou te mostrar também aqui, ó. Nos produtos mais vendidos do Hotmart. Você pode achar que os produtos mais vendidos do Hotmart é do nicho de ganhar dinheiro. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Não é. Não era o do nicho de ganhar dinheiro. Poucos produtos do nicho de ganhar dinheiro ficava entre os mais vendidos. Entre os 150 graus do Hotmart. Eu vou mostrar aqui os mais quentes. Que você vai ver que agora tem vários produtos de marketing digital. Vários produtos de ganhar dinheiro na internet que tá em 150 graus. Como você pode ver aqui, ó. Tem esse D7D aqui, ó. 150 graus. Tem esse aqui, ó. Do Renda Online, ó. Passo a passo. 150 graus. Tem esse Fórmula Enriquecendo Online. 150 graus. Tem esse daqui, ó. 150 graus. Tem esse outro aqui, ó. Acelerador de anúncios. 150 graus. Tem esse aqui, ó. Curso Online Milionário. Tem o Robô Milionário. Tem esse outro aqui, ó. Fórmula Desperte Milionário. 150 graus, tá. Tem o ASV Milionários. Tem o Fórmula Negócio Online que, antigamente, somente o Fórmula Negócio Online tava em 150 graus. A maioria dos produtos de ganhar dinheiro na internet não ficava, não ficava no hall dos 150 graus da Hotmart. A maioria dos produtos não ficava. O único produto que ficava era a Fórmula Negócio Online, tá. E hoje, olha o tanto de produto que tem em 150 graus. E se você descer aqui, ó. Tem mais aqui, ó. 150 graus. Tem esse daqui, ó. E se eu for descendo aqui, você vai ver que tem vários produtos. Digital Sem Barreira. Tá aqui também, ó. 150 graus. Então, olha só. Quais são os dois produtos, os dois nichos de mercado que bombaram com essa pandemia? Primeiro, o Marketing Digital, tá. O Marketing Digital bombou muito. E qual é o outro nicho? É o nicho de ganhar dinheiro na internet. Então, o nicho de ganhar dinheiro na internet também teve uma enorme procura. Assim como o nicho de treino em casa. Não o nicho, necessariamente, de emagrecimento. Mas o nicho de treino em casa. E, com isso, você pode ter noção de que, se você estava pensando em desistir, agora não é o momento. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a não desistir do Marketing Digital, porque agora não é o momento. Beleza? Até o próximo vídeo.